Bom, gente, vamos para a nossa aula de História e Geografia. Na semana passada, a professora pediu para vocês observarem o bairro de vocês, a paisagem, o que chamava mais a atenção de vocês, que coisas que vocês mudariam nessa paisagem para melhorar a convivência da comunidade, para melhorar a situação, melhorar o convívio, que pudesse oferecer condições melhores. Essa semana nós vamos ver locais de convivência no bairro de vocês, lá onde vocês moram. Então, as pessoas que fazem parte de uma comunidade costumam ter momentos de convivência, ou seja, costumam se encontrar em alguns lugares, ou seja, no fim de semana, durante a semana, fim de tarde, para caminhar, ir nos parques, se divertirem, talvez alguma festa que aconteça na comunidade de vocês, né? E são nesses encontros que as amizades vão se fortalecendo, né? Ou que as pessoas, ou seja, que as pessoas vão se conhecendo um pouco melhor. Lá no parque de vocês, por exemplo, no playground ou na praça, vocês costumam encontrar outras pessoas, se não conhecem, acabam se conhecendo durante a brincadeira, né? Os pais que estão com vocês, acabam se conhecendo, conhecendo outras pessoas que também levaram os filhos, e assim por diante, né? Então, vamos ver algumas imagens. Aqui que eu vou colocar, para vocês verem em alguns parques, olha só. Então, pessoas se encontrando para caminhar, fazendo piquenique, aqui também, parques grandes, né? Onde tem brinquedos, simplesmente sentados, conversando, né? Então, várias situações onde mostram pessoas combinando, né? Se encontrando em algum lugar, olha aqui. Né? Esses encontros também costumam acontecer, ó, para jogar futebol, próximo de casa, né? Brincar de vôlei, enfim, né? Então, espaços de convivência é onde você encontra outras pessoas, tá? Outras pessoas da sua comunidade, espaços de convivência, certo? Então, lá no seu bairro, aonde você mora, ou seja, no Betavares, no Campete, no Rio de Janeiro, no Monte das Pedras, que espaços são esses, tá? Aonde que se encontram esses, aonde que tem esses espaços? Vocês costumam frequentar as pracinhas, os campos, ou a praia, né? E também, sim, na sua comunidade tem alguns, costumam ter festas no fim de semana. Que festas que costumam ter durante o ano? Por exemplo, festa, não, são festas particulares, tá? São festas que envolvam a comunidade. Por exemplo, aqui no Campete acontece a festa do divino, por exemplo, que tem ali na Capelinha São Sebastião, né? Uma capelinha bastante antiga, lá de 1826, e aí tem a tradição de sempre ter a festa do divino, né? Que acontece agora nessa época, junho, julho, maio, junho, até julho. Acontece nas comunidades, essa festa é bastante tradicional, em vários bairros também. Ou outros tipos de festas que tem no seu bairro, por exemplo, Você conhece alguma? Pergunte e converse com seus pais, tá? Aqui a gente tem, no Campeste, tem o dia 1º de maio, que inicia, né? Como a gente mora num local de praia, né? Tem o início da pesca da tainha, o dia do trabalhador, e aí a abertura da pesca da tainha também. Então, tem mensa, as pessoas vão lá na praia, se encontram, né? Às vezes tem um lanche que é coletivo pra todo mundo, cada um leva alguma coisa, e aí reúne numa mesa grande, onde todos possam servir, tá? Então, esse tipo de encontros, de convivência, que a profe quer que vocês deem uma pesquisada, deem uma pensada, e aí escrevam no caderno de História e Geografia. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o título lá no caderno, tá? Locais de convivência do meu bairro, lá onde for as informações que a profe vai mandar pra semana, vai estar bem explicadinho o que é que é pra copiar, então coloca o espaço de convivência, e aí você vai escrever se no seu bairro existe espaços de lazer para a comunidade, quais são, aonde que vocês costumam se encontrar pra se divertirem com outras pessoas que também moram no seu bairro. Na praça? No campo de futebol? Na ciclovia? Tá? Aonde vocês costumam se encontrar? Na praia? Nas dunas? No Morro das Pedras? Você escreve, então, que espaços são esses e onde vocês costumam se encontrar, tá? Sua família e você costumam frequentar esses lugares? Lugares? Às vezes tem os lugares, mas vocês não têm o hábito de ir. Ah, eu sei que ali no campo da base aérea costumam jogar futebol. Bom, fica no Campeste, mas eu não costumo frequentar lá, mas eu sei que existe esse espaço. Ou eu sei que perto da minha rua tem uma pista de skate que é pra comunidade, mas eu não frequento, não participo lá. Então, você não precisa escrever só as que você participa, você também pode escrever outras que você conhece que existem no seu bairro, tá bom? E aí, você vai escrever assim, ó. Em muitos bairros acontecem comemorações organizadas pela comunidade, ou seja, pelos moradores, né? Onde todos são convidados a participar. Que tipo de comemorações e festas costumam ter no seu bairro? Não as festas particulares, aquelas que a gente faz na nossa casa e aí a gente convida quem a gente quiser. Não, são as festas que acontecem para a comunidade. Ficou claro isso? Tá? São as festas que acontecem no seu bairro, para a comunidade. Tá bom? Pensem e pesquisem, perguntem pra alguém que já mora mais tempo na sua comunidade, se você mora pouco tempo, se existem esses tipos de encontros. Tá certo? Às vezes, uma vez por mês, tem uma exposição em algum lugar, ou tem um evento de contação de história, ou existe um jantar para arrecadar, um jantar ou um baile para arrecadar fundos, né? Para ajudar alguém. Então, que tipos de eventos existem no seu bairro? Ou mesmo as festas de, costumam ser religiosas, né? As comemorações, dias de São, festa de, festa de São Sebastião, por exemplo, que é o nome da igrejinha lá do Campeste, que acontece no mês de janeiro, né? Sempre nessa época acontece a festa do padroeiro da igreja. Então, que outros tipos de festas que também acontecem? Tá certo? Então, pesquisem. São três perguntas que a professora vai mandar por escrito no planejamento de vocês. Vocês vão copiar essas perguntas no caderno de história, colocando o título, e as informações que a professora vai colocar, e aí respondam as perguntas. Daí, na nossa aula de terça-feira, vocês irão ler quais são os espaços de convivências que tem o seu bairro e que tipos de festas para a comunidade, onde todos possam participar, existe. Ok? Então, essa vai ser a nossa tarefa para terça-feira, na aula de História e Geografia. Se alguém tiver dúvidas, a professora vai escrever bem certinho, explicando. Se alguém tiver dúvidas, mande por e-mail para eu poder explicar, tá? Na aula de terça-feira, vocês terão que estar com essa tarefa pronta para a gente ler. Aqueles que não participarem da aula, terão que mandar por e-mail, tá? Para a professora acompanhar que vocês estão fazendo as atividades. Combinado? Ok. Então, a gente se vê na nossa aula, nos nossos encontros.